Bem-vindos ao último vídeo da categoria Aventura da loja Microsoft. Bem, acho que estou com um pouco de conexão para mostrar isso para vocês. Ok, então vamos lá. Só mostrar antes de nós terminarmos. Pô, vou esperar o preço disso aqui cair, que eu quero... que eu quero comprar. Pô, agora a loja da Microsoft está tendo um jogo legal, pô. Começou devagar, agora está começando a ficar bom, hein. Mas não está no ponto ainda. E aí 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 Que merda é a minha conexão. Por algum motivo ela tá muito, muito ruim. Mas tipo... Tipo... Deixa pra lá. Depois eu tento mostrar um pouco melhor pra vocês. Assim que eu descobri por que conexão tá um lixo. E aí 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 Look for signs from legends. Find Christopher, he'll help you, but be careful, Sarah. Nathan will come after you. Oh, no. He's here! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou fazer o download dos novos jogos, igual a lista que eu falei, infelizmente não consegui mostrar por algum motivo, agora os jogos é educativos, calma, eu vou dar uma avaliada antes de pegar qualquer coisa, em seguida é tiro, é tiro e mais alguma coisa que eu esqueci também, bom galera, mas por hora é isso, até os próximos vídeos já com os novos jogos, E não deixe de dar seu like, se inscrever, que nós já voltamos o mais breve possível, ou seja, em menos de dois dias nós já estamos de volta, na segunda, na segunda nós já estaríamos de volta, sem isso galera, até segunda com os novos vídeos, e lembrando mais uma vez, se inscreva, dê seu like, e lembrando, segunda-feira ainda no mês de novembro de 2016, hoje é dia 12 né, dia 14, A gente pode já contar que tem novos vídeos, então é isso galera, agora sim, falou e até o próximo vídeo, dê seu like, crescendo e até dia 14, com certeza, ou até menos, não sei.